Avalio minha temporada como uma temporada muito boa. Consegui evoluir bastante, muito mais do que ano passado. É tanto que esse ano fiz mais jogos até. Em conceito técnico, tático, físico, evoluí em todas as áreas. E esse é o meu objetivo, evoluir a cada jogo, a cada treino, para cada vez fazer um ano melhor.